Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo, olá, meu nome é Mariana. Vou contar pra vocês a história do meu processo de intercâmbio, pra você que caiu os paraquedas aqui nesse vídeo. Esse mês, que é agosto, ano de 2019, eu vou viajar pra França, eu vou me mudar pra França, na verdade. Vou fazer um ano de intercâmbio pela minha faculdade, que é o FRJ. Então, se você quer saber mais sobre processos de intercâmbio, a entrevista, os editais, os documentos que você precisa, continue assistindo até o final. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como procurar aqui o site da LAFRJ pros editais. Você coloca aqui, intercâmbio, UFRJ, editais, no Google. E aqui tem dois sites que você pode usar, que é o DADARI, que é esse primeiro, e tem o DRI, que eu uso mais frequentemente. Se a gente entrar aqui no DADARI, vocês vão ver que tem editais em aberto, em andamento e os encerrados. Agora, que está mais ou menos no meio do ano, eles estão começando de novo os editais. Então, tem aqui em aberto o edital do grupo de Ecole Centrale, que são na França. Então, se a gente clicar aqui, vai abrir uma janela sobre o edital pra esse programa específico. Então, tem aqui todas as informações. Mesma coisa aqui no site do DRI, tem as chamadas abertas, aqui em cima. Se a gente for mais pra baixo, tem as próximas chamadas. E também tem as chamadas encerradas, que foram dos anos anteriores ou dos períodos anteriores. Então, tem várias coisas aqui que você pode procurar. É sempre bom ficar de olho se você quiser fazer um intercâmbio nesses dois sites. Aqui hoje, eu já abri, das chamadas encerradas, o programa que eu fiz, que foi o programa Smiles, da Rio de Magalhães. E eu vou mostrar pra vocês todo o edital, os documentos necessários e todo o processo que eu fiz. Então, aqui o edital tá aqui do lado, esse aqui, que saiu 22 de agosto. E aqui tem vários tópicos, disposições preliminares, requisitos, documentação necessária e inscrição. Enfim, vamos passo a passo aqui. Isso aqui explica um pouquinho sobre o edital e eu vou passar direto aqui pros requisitos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é só pausar o vídeo e ver. Aqui, o candidato deverá atender cumulativamente para inscrição os seguintes requisitos. Estar regularmente matriculado em qualquer curso aqui da Escola Politécnica ou dessas outras aqui. Ter o percentual de créditos exigido de acordo com a tabela. Ter C.R.A., que é a nota acumulada na faculdade, igual ou superior ao mínimo exigido. Então, igual ou superior quer dizer que se o mínimo é 6, se você tiver 6, você pode participar. Mas se você tiver 5.9, você não pode. Você não pode ter participado de outro programa de intercâmbio e ter proficiência no idioma de ensino do país de destino. Então, por exemplo, na França você tem que saber falar francês. Aqui agora dá a documentação necessária para inscrição. Você vai precisar do seu boletim escolar oficial atual. O oficial, hein? Não é aquele que você pega na internet, não. Você tem que ir na secretaria e pedir. Declaração de matriculativa atual, constando porcentagem de créditos obtidos. Essa parte aqui é muito importante. Muita gente é cortada desses processos porque só entrega a declaração de matriculativa atual. Sem constar a porcentagem de créditos obtidos. Tem que ter esses créditos obtidos, senão você vai ser cortado do processo, tá? Isso você tem que pedir na secretaria acadêmica e demora alguns dias. Então, por favor, tome cuidado com isso. Você tem que ter um CV também, de qualquer formato. Carta de motivação, explicando por que você quer participar do intercâmbio. Eu posso mostrar para vocês depois a minha carta de motivação. É o comprovento de proficiência no idioma. E um CD ou DVD único contendo todos os itens acima em formato PDF para entregar. E aí tem um formato específico e um nome específico que você tem que colocar. Todos os documentos têm que ser em português, hein? Segundo esse edital. Vocês têm que ler as regras do edital e fazer exatamente o que ele fala. Se você tiver alguma dúvida, manda e-mail para quem é responsável pelo edital. Mas manda e-mail e pergunta. Aí o processo seletivo foi, basicamente, fazer uma inscrição online, que eu vou mostrar para vocês aqui no documento do Word, exatamente o que pedia nessa inscrição online. Tem que entregar os documentos obrigatórios. E, finalmente, você faz uma entrevista com o coordenador do curso na UFRJ. Obviamente, não é aceito entrega da documentação depois do prazo, que nem diz aqui no 4.2. No 4.3 diz que a pontuação para seleção será baseada nos documentos entregues na inscrição e na demonstração de interesse e motivação para a realização do intercâmbio. O que isso significa? Isso significa que vai contar o seu CR, porque você está entregando o seu boletim, então a sua nota conta. Vai constar também as atividades extracurriculares que você fez, também os certificados de língua que você entregou, a carta de motivação também, e, basicamente, todos os documentos que você entregou para eles. E sobre as atividades acadêmicas, esse 4.4 explicita que desempenho acadêmico você tem que ter a participação em atividades na UFRJ. E aqui falo sobre inscrição e uma parte muito importante é a das vagas. As vagas, eu vou mostrar aqui para vocês quais eram as vagas que estavam disponíveis e para onde eu queria ir. E aqui a alocação do candidato. A classificação dos candidatos para a universidade parceira será realizada de acordo com os critérios abaixo na seguinte ordem. Preferência do candidato, características da universidade e perfil acadêmico do candidato. Isso significa que, caso você não consiga uma vaga na universidade que você queria, eles podem fazer um processo de realocação no qual você vai ser escolhido para ir para outra universidade que você tenha interesse. Então, por exemplo, se você queria ir para a Alemanha e você não passou, mas tem vaga para a França, eles podem te alocar para a França. Aqui embaixo tem o cronograma. Aqui explica, basicamente, quanto tempo demorou para esse processo ser finalizado. Começou em agosto de 2018 e terminou mais ou menos em março de 2019. Então, demora um tempinho aí. Preparem-se para sofrer com essa demora para saírem os resultados. E aqui embaixo é a parte importante, que são as vagas. Então, para esse dital específico, tinham várias universidades parceiras. Tem aqui do Porto, tem de Madrid, Portugal, da Espanha. Enfim, aqui embaixo tem mais e diz o número de vagas também. A universidade que eu queria ir era o Politécnico de Milano, que tinha duas vagas, que era lá na Itália. E eu estava competindo para conseguir ir para lá. Aqui embaixo é uma das tabelas mais importantes de todas, que mostra os créditos obtidos mínimos e máximos que você pode ter e o CRA mínimo, permitido. Se você estiver abaixo disso, nem tenta. Eles só vão ficar com raiva de você. Você vai ser cortado na primeira etapa. Para a engenharia mecânica, que é a minha, o CRA mínimo era 6,3%. Os créditos obtidos mínimos eram 37% e o máximo 68%. Quando eu fiz, eu estava com 41% de créditos obtidos e o meu CRA era 6,4%. Então eu estava um décimo acima do mínimo, o que já é suficiente para participar. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho a primeira etapa, que era a inscrição online. Vou mostrar o formulário que eu tive que preencher. Não vou mostrar as minhas respostas, porque tem as minhas informações pessoais, mas vou comentar com vocês isso. Bom, eu fiz um documento do Word aqui para mostrar para vocês, com vários prints que eu tirei do formulário. O prazo de envio desse formulário era dia 23 de setembro de 2018. Eu não sei por que especificamente as 2h59, mas era esse o prazo. Eu enviei dia 16 de setembro, que eu acho que foi mais ou menos quando abriu. Aqui o que você tinha que colocar eram os seus dados, nome, matrícula, que é o número de inscrição da sua faculdade, data de nascimento, CPF, RG e o órgão emissor. E aí, contatos que eles precisavam falar com você, caso eles precisassem falar com você. Tinha o telefone residencial. Aqui a mobilidade perguntava para você a universidade de destino e falava sobre o período da mobilidade. Aqui informações acadêmicas perguntando qual o seu curso. A habilitação, eu não lembro o que era, mas eu lembro que não precisava disso. Qual a unidade acadêmica da UFRJ e o seu CR acumulado. Porque é nessa fase que se você tiver o CR menor do que o CR mínimo, você é cortado, tá? Aqui o percentual de créditos obtidos. E naquela época eu estava com 41,7. Eu não lembro como eu fiz essa conta, mas foi isso. Aqui dados sobre o coordenador. E aqui é uma parte importante, que era conhecimento sobre línguas estrangeiras. Aqui você coloca todas as línguas estrangeiras que você fala. Eu coloquei inglês. Pergunto o nível de leitura, escrita e conversação. Pergunto também se você tem um certificado de proficiência. No caso, eu tinha. Eu tinha o TOEFL. E também pergunto o nível que você adquiriu nesse teste. Eu coloquei também como língua estrangeira dois francês. E perguntava basicamente a mesma coisa, mas eu não queria repetir, então não tirei print dessa parte. Aqui fala sobre contatos de emergência. Caso alguém precise falar com o seu parente, você escolhe um parente para colocar aqui. Informações complementares. De novo, uma das coisas que você precisava é não ter feito nenhum outro intercâmbio pela UFRJ. Então você tinha que responder essa pergunta aqui. Se sua resposta fosse sim, você seria cortado, obviamente. E aqui, qual sua expectativa em relação a sua participação nesse programa de mobilidade? Essa é uma pergunta que você, por favor, seja honesto. E falava para ser bem sucinto, então só duas linhas. Eu falei que eu esperava ganhar uma visão mais diversificada da engenharia e dos métodos de pesquisa científica. E aprender a falar italiano e conhecer novas culturas. Porque é realmente uma coisa que eu queria. Como eu queria ir para a Itália, eu queria falar italiano. Nessa etapa aqui, depois que a gente, todo mundo completou esse formulário. A gente recebeu um e-mail falando sobre a segunda fase do processo seletivo, que era entrega de documentação. Aqui nesse e-mail, essa pessoa basicamente fala que a entrega de documentos não vai ser presencial, vai ser via e-mail. E eles mandaram o e-mail que todo mundo precisava mandar os documentos. E também como deveria ser feito o assunto, né? Que no caso era esse aqui. Tinha também a data para a entrega desses documentos. E aqui embaixo avisava que a não entrega dos documentos com todo... A não entrega do arquivo com o conteúdo completo para o e-mail informado acarretará em perda do direito a concorrer à vaga. Ou seja, você seria cortado caso você entregasse os documentos errados ou você não entregasse dentro do prazo. Não sei se vocês repararam, mas aquele prazo de entrega dos documentos era março de 2019. Então depois de completar o formulário de inscrição online, a gente teve que esperar até março de 2019 para entregar a documentação. E aí, nesse meio tempo, saiu a lista de pré-seleção dos candidatos, que poderiam mandar essa documentação, né? Aqui, a pré-seleção, saiu uma listinha. Eu não vou, obviamente, mostrar o número das pessoas, nem o nome das pessoas, mas eu queria mostrar para vocês o CRA. Tem muita gente com CRA alto competindo por essas vagas, então tomem cuidado com isso. Mas eu, com o CRA baixo, consegui passar. Então, você, se quiser tentar, acho que vale a pena sempre tentar. Bom, depois de enviar os documentos, saiu a lista dos alunos que foram selecionados para a entrevista, que é a última parte, né, do processo. E aqui a gente recebeu um e-mail com o nome de todos os alunos, as faculdades que eles queriam ir e o horário que a gente seria entrevistado. O engraçado é que esse e-mail foi mandado dia 13 de março e as entrevistas iriam ocorrer no dia seguinte. Então, sério, fiquem muito atentos ao e-mail de vocês, porque muitas vezes o que eles fazem é isso. Eles mandam o e-mail um dia antes, menos de um dia antes, essas vezes, e você tem que estar ligado porque tem informações importantes, tipo a sua entrevista ser amanhã. Mas agora eu vou falar para vocês sobre a entrevista em si. Bom, para a minha entrevista tinham quatro pessoas concorrendo a duas vagas para a universidade lá em Milão. Na entrevista só apareceram três pessoas. Eu, um amigo meu que estava concorrendo, e um desconhecido que também foi lá concorrer com a gente. O desconhecido chegou um pouco depois da gente, então a gente meio que pensou que nós dois seríamos escolhidos porque o terceiro não iria vir, mas ele acabou aparecendo depois. A entrevista não teve nada de entrevista. Nós três sentamos ao mesmo tempo com uma pessoa que estava entrevistando a gente. E ela basicamente perguntou para cada um a nossa nota, o nosso R. Ela perguntou se a gente falava italiano, que era a língua da Itália, mas não era a língua da faculdade. E ela também perguntou que outras atividades a gente tinha feito na faculdade. Então basicamente não foi uma entrevista, foi um interrogatório, digamos assim. Foi só ela perguntar as mesmas coisas que a gente já tinha falado nos documentos que a gente entregou e no formulário online. E isso durou cerca de cinco minutos e ela classificou a gente segundo o nosso CR e foi isso. Então tinham duas vagas, o meu CR era o menor, então eu não fui escolhida para ir para a vaga. Mas como eu tinha dito no início do vídeo, esse edital tinha uma sessãozinha que falava que a gente era classificado segundo para onde a gente queria ir e também o nosso perfil. Então caso a gente não conseguisse entrar para a faculdade que a gente queria, a gente podia ser realocado para vagas que sobraram de outras faculdades. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sabendo que não tinha sido escolhida para ir para a Itália, eu ainda tinha esperança de ser realocada para outro lugar. E como isso aconteceu? Basicamente as pessoas que não passaram para os lugares que elas queriam foram reclassificadas segundo o CR, novamente. Eu fiquei em 14º, então tinham 13 pessoas na minha frente para a escolha. Mas a vantagem era que tinha uma vaga na França e eu falava francês. Não são todas as pessoas que falam francês. Então falar francês é uma coisa que realmente faz diferença na hora de escolher uma vaga. E foi isso que fez toda a diferença para mim, porque as 13 pessoas que estavam na minha frente não escolheram a vaga na França. E aí eu pude escolher essa vaga e fui selecionada para entrar na vaga. Então foi mais ou menos assim que eu consegui passar para o intercâmbio que eu queria. Então, desse processo todo, o que eu poderia falar, que é a melhor dica para vocês, é foca na língua, foca naquilo que você pode fazer. Tenta tirar uma nota boa, se esforça, se concentra, tenha foco se você quer fazer o intercâmbio. Infelizmente eu fui interrompida pelo aspirador de pó, mas voltando rapidinho só para concluir esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou tentar responder vocês o mais rápido possível. E eu devo fazer um outro vídeo sobre intercâmbio com as perguntas que vocês mandarem aqui embaixo, explicando mais ou menos tudo que vocês precisarem saber. E para quem não ficou claro, a faculdade que eu estou indo é lá na França. E todas as aulas vão ser sim em francês. Por isso que para mim era muito importante saber falar francês para ter a oportunidade de ir para lá. Porque se eu não soubesse, seria bem complicado, sendo que todas as minhas aulas no nível universitário serão em francês. Então vai ser bem mais complicado. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E novamente, se ficou alguma dúvida, só comenta aqui embaixo. Se vai ser novo aqui, não se esqueça de se inscrever e também clicar naquele sininho para você receber as notificações. Eu vou trazer todos os vídeos sobre intercâmbio que você pode imaginar. Vou mostrar para vocês o que eu comprei para inverno, para me preparar para o inverno lá. Vou mostrar também o que eu vou levar, as coisas de universidade que eu vou levar, as roupas, as coisas de sobrevivência. Vou mostrar a viagem em si, vou mostrar o meu dormitório, o quarto que eu vou ter lá. Enfim, eu vou mostrar tudo o que eu puder para vocês. Então, vamos lá, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho